Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa aula nós vamos começar a trabalhar aqui sobre o Banco Central do Brasil, né? Bacen, que é conhecido também aí pelo Banco dos Bancos. E eu vou passar aqui algumas definições, algumas características, inclusive uma atualização que nós tivemos aí no Banco Central, pra gente tentar entender como que funciona. Primeira coisa, né? Por que que eu falei Banco dos Bancos no Banco Central? Porque literalmente o Banco Central, ele é o banco de um banco. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Banco Santander, uma instituição financeira que todo mundo aí conhece, Santander. O Santander, ele é obrigado a depositar parte dos recursos que ele capta das pessoas lá numa conta que ele tem no Banco Central. A gente vai ver que isso é chamado de depósito compulsório, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês quando eu entrar lá na política monetária. Então, assim, ele vai ser o banco dos bancos por conta desse motivo. Beleza? Qual que é a grande definição aqui do Banco Central? É uma entidade independente ou ligada ao Estado, cuja função é gerir a política econômica, ou seja, garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. E quando eu falo pra garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, eu tenho como premissa básica e primordial de um Banco Central a estabilidade dos preços, ó, estabilidade dos preços, porque é através da estabilidade dos preços que eu tenho estabilidade do poder de compra. Porque se eu tenho uma economia inflacionária, né, que os preços estão subindo muito dia após dia, isso vai acabando prejudicando o poder de compra da minha moeda. Então, o Banco Central, ele tem como objetivo fazer a gerência dessa política econômica, né, eu vou mostrar pra vocês a política monetária e a cambial, pra tentar trazer essa estabilidade dos preços aí para o nosso país, tranquilo? E aí, continuando a definição, você vê que vai falar justamente disso, ó, definir as políticas monetárias que eu vou explicar pra vocês. Interfere aqui no mercado financeiro, vende papéis do tesouro, tudo isso daqui eu vou explicar, que isso daqui também, ele é chamado de Open Market, é uma das políticas monetárias que o Banco Central faz, regula juros e avalia riscos econômicos. Então, por enquanto, é somente essa definição formal, tá? Características do Banco Central, isso é importante a gente saber. Ele é formado por nove membros, sendo um presidente e oito diretores, tá? Sempre lembrar, nove membros, um presidente e oito diretores, por quê? Porque dentro do Banco Central, nós temos basicamente nove diretorias. Então, existe lá a diretoria de câmbio, existe a diretoria de política monetária. Então, cada uma dessas diretorias tem um membro fazendo parte dela. E aí, você pode pensar o seguinte, William, eu fiquei sabendo, né, que recentemente o Banco Central, ele passou a ter autonomia. E aqui eu vi que tá escrito que os membros do Banco Central, eles são nomeados pelo presidente da República e sujeito à aprovação do Senado. Sim, o Banco Central nosso, ele passou a ser, de fato, um Banco Central autônomo, ok? Eu vou falar pra vocês também quais são os principais pontos aqui da autonomia do Banco Central, o que que trouxe de novo pro Banco Central. Mas você tem que ter muito claro na sua mente o seguinte, o Banco Central, ele é autônomo, ele não é independente. Ele ainda não é independente. Pode ser que um dia ele fique independente? Pode ser, mas no momento ainda não é. Então, os membros, eles continuam sendo nomeados pelo presidente da República, sim, e tem que passar pela aprovação no Senado, beleza? Diretoria colegiada do Banco Central fazem parte aqui do Comitê de Política Monetária, o COPOM. Esse COPOM aqui, pessoal, ele é um órgão que eu também vou explicar pra vocês ainda, mas ele é responsável por definir a taxa SELIC-META. Já vou até adiantar aqui, ó, SELIC-META. SELIC é a taxa básica de juros da economia, ele define a SELIC-META, e aí ele vai interferir ali no mercado interfinanceiro, no mercado bancário, pra ele fazer com que a taxa de juros que os bancos cobram entre si chegue na SELIC que ele definiu como sendo a SELIC-META. Tá? Mas tudo isso eu ainda explico pra vocês. Por enquanto, como eu falei, definições características. Banco Central, autarquia de natureza especial. Antigamente, ele era vinculado ao Ministério da Economia, só que com a autonomia dele, ele passou a ser sem vinculação com o Ministério algum, e agora ele tem essa autonomia estabelecida por essa lei, ó, Lei Complementar 179 de 2021. E ela já pode ser cobrada na sua prova, porque ela foi instaurada em fevereiro, então a partir de fevereiro de 2021, e sempre qualquer atualização que tem no conteúdo, a prova ela espera seis meses pra começar a cobrar, né? Então a partir de agosto de 2021 já tá caindo aí na sua prova. Então não tem mais vinculação com o Ministério, faz a gestão do Sistema de Pagamentos Brasileiro, que eu também vou mostrar pra vocês, tá? Por onde a gente faz TED, por onde a gente faz DOC, por onde a gente faz o atual PIX também. E os principais objetivos aqui do Banco Central, manter as reservas internacionais em níveis adequados, e estimular a formação de poupança. Reservas internacionais, elas são o quê do Banco Central? O Banco Central, ele recebe sempre dólar, recebe ativos, recebe ouro, tem depósitos especiais lá do Fundo Monetário Internacional. Isso não é importante a gente saber. Pelo menos é importante você saber que as reservas internacionais, pode estar se referindo a dólares, pode estar se referindo a ativos, pode estar se referindo a ouro, que o Banco Central tem guardado lá com ele, que acaba servindo como um colchão de segurança para a nossa economia, né? Então, tem o dólar aqui guardado. Então, se muita gente começar a demandar esses dólares, eu tenho como oferecer isso daí. Não tem problema nenhum. Beleza. Aqui eu trouxe pra vocês as principais funções do Banco Central, tá? Porque que ele é banco dos bancos, que ele é o depostário das reservas internacionais do país, banqueiro do governo, né? A gente se refere ao Tesouro Nacional, que é o órgão responsável pela emissão de título público federal aqui no país, e emissor de papel moeda. Daqui a pouco eu vou fazer o contraponto pra vocês entre as funções do Banco Central e do Conselho Monetário, pra isso ficar mais claro na nossa cabeça. Então, banco dos bancos, a gente se refere a ele justamente por ele ter qual função? A função de emprestador de última instância, tá? Até destacado aqui no negrito. E quando eu falo emprestador de última instância, eu estou me referindo à taxa de redesconto, que é uma das políticas monetárias do Banco Central. E eu estou me referindo também à questão do quê? Do compulsório, que eu até falei ali pra vocês bem por cima, que é quando a instituição financeira tem que deixar parte do dinheiro guardado ali no banco. Isso acaba sendo uma das funções aí do Banco Central, e por isso ele é chamado de banco dos bancos, ok? Depositário das reservas internacionais aqui do país. Então, ele tem lá no seu ativo um estoque de moedas, que viabiliza a sua intervenção no mercado cambial. Então, por exemplo, só pra você ter uma ideia dessa questão cambial que o Banco Central pode exercer também. Imagine aqui um exportador. Eu tenho aqui um exportador de mercadorias. Quando esse exportador, ele vende a mercadoria dele, quer dizer que ele vende pro resto do mundo, então ele está vendendo lá pra fora, e o resto do mundo paga esse exportador em quê? Dólares. Só que por lei, os dólares não podem circular dentro da nossa economia. Aqui no Brasil, eu não posso pegar um dólar e sair comprando as coisas. Isso aí eu não posso fazer. Então, o que esse exportador vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar esse dólar que ele tem, ele vai ter que trocar esse dólar lá em uma casa de câmbio, então vamos colocar aqui uma casa de câmbio. E quando ele faz essa troca nessa casa de câmbio aqui, ele consegue de fato ter os reais dele. E isso daqui, a exportação e a importação na nossa economia, afeta as reservas internacionais. Então, por exemplo, se a gente está exportando muito, quer dizer que está entrando muitos dólares aqui na nossa economia. E aí, com a entrada de dólares na nossa economia, o que acontece? As reservas internacionais do país sobem. Quando a gente está importando muito, a importação é ao contrário. Se eu estou importando um produto, eu estou pagando esse produto em dólares. Então, eu demando dólares. Quando eu estou importando, as reservas internacionais, elas, consequentemente, elas começam a fazer o quê? A cair. Essa questão de exportação e importação, eu também passo para vocês posteriormente, tá? Eu passo com mais calma, mas isso daqui é só para você entender como é que influencia essa questão das reservas internacionais aqui do nosso país. Então, conforme eu exporto mais, as reservas internacionais aumentam. E conforme eu importo mais, né? Ó, importação, as reservas internacionais caem. Tranquilo? Beleza. Então, o Banco Central, ele vai ser, vai ter como uma das funções essa, o depositário das reservas internacionais do país. E isso vai viabilizar, ele interferir no mercado de câmbio. A gente vai ver também que o mercado cambial nosso, ele é um mercado flutuante, tá? Então, quer dizer que a taxa de câmbio nosso, ela oscila. Só que o Banco Central, ele pode intervir nessa taxa. Por isso que ela é uma taxa de câmbio flutuante suja. Mas eu também explico isso pra vocês mais na frente. Banco do Governo, Banqueiro do Tesouro Nacional, ele pode receber depósitos aqui do Tesouro em seu passivo. E do lado do ativo, ele pode realizar empréstimos ao Tesouro, além de carregar títulos públicos. Vou explicar na parte de Open Market. E Banco Emissor, Emissor de Papel Moeda, né? Quando ele emite, ó, é uma dívida do Banco Central. Ou uma fonte de recursos. E como tal, aparece em seu passivo, né? Sempre que é uma fonte de recursos, isso aparece no passivo. Eu sempre gosto de pensar assim, passivo, fonte de recursos. Ativo, aplicação de recursos. Beleza, essas são as principais funções. Eu tenho aqui os principais documentos que são emitidos pelo Banco Central. Você vai ver que é bem simples a gente entender isso. O que que vem a ser uma tal de circular? É um ato normativo pelo qual o Banco Central, ó, cria uma norma para o Sistema Financeiro Nacional. Aí ele foi lá, criou a norma para o Sistema Financeiro Nacional. E aí começaram a surgir dúvidas. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai publicar uma carta circular que vai ser esse instrumento para esclarecer essas dúvidas aí em relação à população. O pessoal não entendeu. O mercado não entendeu. Ele vai lá e esclarece. Tá aí, comunicado. É um outro tipo de documento do Banco Central que ele tem por finalidade, ó, divulgar, deliberação ou informação relacionada à área de atuação do Banco Central. Então, assim, bem simples. É só para a gente entender as três diferenças aí de circular, carta circular e comunicado. Aqui era onde eu mais queria chegar nessa aula. Por quê? Porque você vê que as atribuições do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, elas são muito parecidas. Então acaba que a gente se confunde na hora que chega lá na prova. E aí eu sempre gosto de dizer o seguinte para a pessoa. Eu não coloquei as primeiras palavras em negrito à toa. Você vai prestar atenção no verbo para você verificar quem está mandando e quem está executando. Lembra que o Conselho Monetário Nacional ele é um órgão normativo, ou seja, ele dita as normas. E o Banco Central, ele vai ser um órgão o quê? Ó, que escreve em normativos, né? Normativo. E o Banco Central, ele é um órgão supervisor que também pode ser chamado de executor, ou seja, ele executa. Então, por exemplo, autoriza a emissão do papel moeda. Quem emite o papel moeda? Então um autoriza, o outro emite. Aí você vai pegar e fala, mas o Inês está escrito revogado. Exatamente. A lei de autonomia do Banco Central revogou essa autorização do Conselho Monetário Nacional. Eu deixei aqui porque eu acho importante você saber essa diferença aí para a sua prova, tá? Porque às vezes o aluno, ele está desatualizado, aí cai uma questão na prova dizendo o seguinte, quem autoriza a emissão do papel moeda? Ele é o Conselho Monetário Nacional. Errado. Nós tivemos a lei complementar de fevereiro aqui, 179, que trouxe a autonomia para o Banco Central, então agora não precisa mais dessa autorização do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central, ele simplesmente emite o papel moeda sem precisar de autorização de ninguém. Olha, eu emito aqui porque eu acho que agora é o momento de emitir. E por aí vai. Então assim, são pontos para a gente dar uma atenção extra para a gente não confundir para a hora da prova. Ok? Fixa as diretrizes e normas da política cambial. Então você já começa a perceber, ó. Fixa diretrizes, ou seja, quais são as direções que eu devo seguir e quais as normas eu devo seguir da política cambial. Mas quem vai executar a política cambial? Quem vai colocar dólares no mercado? Quem vai tirar dólares do mercado? Vai ser o Banco Central. Então é diferente, tá? Um manda, o outro obedece. Ok? Então fixa a diretriz. Ah, o William Banco Central agora, ele é autônomo. Ele ainda continua seguindo normas do Conselho Monetário? Sim, ele continua seguindo. Ele tem autonomia técnica e operacional. Eu vou mostrar para vocês os principais pontos da autonomia ainda, mas ele ainda segue as normas do Conselho. Ainda existe isso daí. Recebe recolhimentos compulsórios. Aí você vai marcar um asterisco aqui, porque eu vou explicar para vocês o que é o compulsório, que é uma das políticas monetárias, para você não confundir. Aqui, ó. Disciplina ou crédito em todas as modalidades? Realiza operações de redesconto, empréstimo. Você também vai marcar um asterisco, que eu vou explicar isso aqui para vocês. Essa quatro, eu quero que você marque, para você não confundir com a número oito. Olha aqui a do Conselho Monetário Nacional. Regula a Constituição, o funcionamento e a fiscalização dos bancos. Regula, mas quem autoriza o funcionamento dos bancos é o Banco Central. Ok? Então, ó. Ele cria as regras para o funcionamento de um banco. Mas quem autoriza o funcionamento de fato é o Banco Central. E aí, aqui tem uma atualização também, ó. Você vê que antigamente era assim, ó. Banco Central. Autorizar o funcionamento das instituições financeiras, exceto estrangeira. Está escrito aqui, né? E agora você vai pegar e vai riscar isso daqui. Hoje em dia, o Banco Central, através desse artigo 18, ele consegue sim autorizar a instituição financeira estrangeira a atuar dentro do nosso país. Então, por exemplo, há uns anos atrás, o Santander, que ele não é um banco brasileiro, ele veio aqui no Brasil e ele queria começar a funcionar aqui dentro. Aí, o que aconteceu? Quem tinha que autorizar era um decreto do Poder Executivo, ou seja, o Presidente da República. Só que agora, o artigo 18, ele diz o quê, ó. As instituições financeiras somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do Banco Central, ou seja, o Banco Central pode autorizar o decreto do Poder Executivo. Então, ainda, ó, o Presidente da República, quando for aqui a instituição financeira estrangeira, o Presidente da República, ele pode, através de decreto do Poder Executivo, autorizar o funcionamento desses bancos. Tá? Ah, essa daqui é a Lei 4.595 de 64. Então, assim, quem autoriza o funcionamento de bancos, de maneira geral, Banco Central. Quando o banco for estrangeiro, pode ser o Banco Central ou o decreto do Poder Executivo. Beleza? Agora pode os dois. Então, tá. Número 5 do Conselho Monetário Nacional. Limita a taxa de juros, remuneração de operações e serviços bancários, determina o percentual máximo de redesconto, isso foi revogado também. Então, agora, o Conselho Monetário, ele não determina mais esse percentual máximo. Eu vou explicar pra vocês, pessoal. Sei que vocês não sabem o que é redesconto ainda. Eu vou explicar. Espede normas gerais de contabilidade estatística a serem observadas pelos bancos. Coordena as políticas econômicas. Olha, coordena quem executa a política monetária, creditícia e cambial vai ser o Banco Central. E coordena a dívida pública federal externa e interna. E essa, número 9, eu quero que você faça um asterisco, que ela é importantíssima. Define a meta do IPCA. O IPCA, ele vai ser o quê? Ele é o Índice Oficial de Inflação do Brasil. Índice Oficial de Inflação do Brasil. Então, ele determina a meta de inflação do Brasil todos os anos. Todos os anos, o Conselho Monetário Nacional, ele vai lá e fala, olha, eu quero que em 2021 a meta da inflação seja 3,5% ao ano. Pode variar 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então, quer dizer que tem um teto e tem um piso. Pode variar. Beleza. E quem vai colocar a inflação na meta? É o Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, que é o COPOM, que vai definir a Selic meta ali, que eu vou mostrar para vocês também com calma, para tentar atingir a meta da inflação. Ok? Por que eu falo? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Porque essas partes de inflação, Selic, essas coisas, isso é economia. Eu estou na aula de Banco Central, então eu não quero entrar ainda na parte de economia. Por isso, quando a gente chegar em economia, eu vou explicar para vocês com calma. Beleza? Então, Índice Oficial de Inflação do Brasil. Essa número 5 também vai fazer um asterisco, que também é uma política monetária, que ela é chamada de Open Market. Open Market, vai fazer um asterisco aqui, que eu vou explicar os três juntos, compulsório, redesconto e Open Market. 4. Regula a execução de serviços de compensação de cheques, exerce o controle do crédito, exerce a fiscalização dos bancos, estabelece as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras e vigia a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais. Não sei se eu estou na frente aí, mas vou virar um pouquinho aqui para tentar sair. Beleza, pessoal. Então, a gente tem as principais atribuições aqui. Fica faltando eu falar aqui para você, compulsório, redesconto e Open Market. E agora eu vou abrir uma tela em branco aí, você vai ver que inclusive eu vou trocar de camisa. Por quê? Porque essa aula eu gravei em um dia posterior, só que eu trouxe essa aula para cá, porque eu acredito que para você entender compulsório, redesconto e Open Market, nada melhor do que você já ver essa parte de política monetária, apesar de que isso se relaciona à economia, mas você já vê agora. Então, vou explicar para vocês aí agora, compulsório, redesconto e Open Market. A gente volta para falar de Banco Central. Nós temos três tipos de política monetária. Vamos colocar aqui, política monetária. Tem três tipos de política monetária existentes atualmente no Brasil, né? Eu tenho a taxa de redesconto. Então, taxa de redesconto. Eu tenho o depósito compulsório. Depósito compulsório. Compu-sório. Eu tenho aqui as operações de Open Market. Open Market, né? Esse Open Market, ele é a famosa compra e venda de título público federal. Open Market, é um T aqui, tá? Beleza. Então, vamos falar agora sobre essa taxa de redesconto para a gente entender como é que funciona. Bom, aqui eu tenho uma instituição financeira. E essa instituição financeira aqui, todo dia ela está captando recursos e ela está emprestando recursos, concorda? Então, todo dia ela está fazendo isso. Ela recebe uma parte de dinheiro e ela empresta outro montante. Só que aí pode acontecer com essa instituição o seguinte. Ela pode, em determinado dia, ter emprestado mais do que ela arrecadou. Lembra que quando a gente aplica mais do que arrecada, nós somos um agente deficitário, né? Então, é como se o banco tivesse feito isso. Ele emprestou no dia mais do que ele arrecadou. Consequentemente, esse banco ficou com o caixa negativo, ó. Então, o caixa desse banco, ele está negativo. Quando o caixa está negativo, a gente sabe que existem uns acordos aí, chamados de acordo de Baselé, isso aí não é possível de o banco continuar. Como assim não é possível o banco continuar? Eu não posso fechar o caixa no meu dia negativo. Tá? Eu vou ter que pedir dinheiro emprestado para alguém. Então, para quem que eu vou pedir esse dinheiro emprestado? Geralmente, eu vou pedir para outra instituição financeira. O banco lá, então, esse banco A aqui, ele vai lá e pede dinheiro emprestado para a instituição financeira B, eles fazem uma operação compromissada, com compromisso de recompra, e fazem essa troca aí de dinheiro e algum título no meio. Beleza. Só que o redesconto, a gente não vai pensar isso, a gente desconsidera esse banco aqui. É como se essa instituição financeira, ela já tivesse tentado pegar o dinheiro emprestado com outro banco, tá? Então, eu vou colocar aqui a seta, ó. Ela já tentou pegar o dinheiro emprestado com esse banco, só que esse banco, ele não tem recurso. Ela tentou com vários outros bancos, nenhum banco tem recurso. Então, ela vai lá e tem que apelar para quem? Ela tem que apelar para o último, para o emprestador de última instância, que é o Banco Central. Então, eu tenho o Banco Central aqui em cima, ó. E a instituição financeira fala, olha, banco, é o seguinte, hoje eu emprestei mais do que eu recadei, o meu caixa está negativo, já tentei pegar dinheiro com vários bancos, não consegui. Eu sei que por lei, né, por regra, você é considerado o emprestador, emprestador de última instância, ó. Presta atenção no nome, última instância, ou então, ou seja, né, é a última pessoa, é o último órgão que eu vou tentar pegar dinheiro é com ele. E como eu estou com o meu caixa negativo, eu preciso de recurso. Tudo bem você me emprestar, Banco Central? E o Banco Central fala, beleza, eu vou te emprestar aqui, tá? Então, está aqui esse dinheiro para você fechar seu caixa. Só que, em contrapartida, a instituição financeira vai pagar os juros para o Banco Central. E esses juros que é pago aqui para o Banco Central, é chamado taxa de redesconto, tá? Então, ele recebe o nome, esses juros de empréstimo que o Banco Central empresta dinheiro para o banco, recebe o nome de taxa de redesconto, tá? E aí, o que isso tem a ver com política monetária? A gente pode pensar assim, ó. Se eu tenho um juros muito elevado, se eu tenho um percentual de juros aqui muito alto, ou seja, se eu tenho uma taxa de redesconto muito elevada, os bancos, eles vão se sentir mais tentados a pegar dinheiro emprestado com o Bacen ou não? O que vocês acham? Não, né? Pô, ninguém quer pegar dinheiro quando o juros está alto. A gente sabe disso. Então, se o juros está alto aqui, ó, dessa taxa de redesconto, a gente tem um efeito na economia. O efeito é reduzir a liquidez da economia, tá? Sempre que eu falar para vocês de liquidez, eu quero que vocês pensem a quantidade de moeda que tem em circulação, a quantidade de dinheiro que tem em circulação. Tá? Então, a gente pensa assim, ó. Juros muito alto lá no Banco Central, a taxa de redesconto está muito alta. Os bancos não vão querer pegar dinheiro do Banco Central, então eles não vão, eles vão fazer de tudo para não ficar com caixa negativo, para eles não serem obrigados a pegar dinheiro lá com o Banco Central. Isso ocorrendo, a gente diz que a liquidez da economia, ela diminui, porque os bancos vão emprestar menos, então vai ter menos dinheiro em circulação. Beleza? Então, isso daqui é importante para a prova, tá? Você tem que saber que aumentou a taxa de redesconto, cai a liquidez, porque esse é o efeito da política monetária. Beleza? Isso é importantíssimo. Então, essa setinha aí tem que estar gravada. Aumentou o redesconto, reduz liquidez. Você está tirando o dinheiro da economia. Beleza, então a taxa de redesconto é essa taxa de juros que o Banco Central compra para emprestar dinheiro para os bancos. Tranquilo. Eu vou falar agora de depósito compulsório, eu vou apagar tudo aqui do slide, tá? Vou colocar aqui no meio a instituição financeira, e aí aqui eu tenho uma pessoa. Beleza, tranquilo. Essa pessoa, ela quer aplicar dinheiro nesse banco, ela vai lá e deposita 100 reais nesse banco. Quando ela deposita 100 reais nesse banco, o banco não pode, por regra, por lei, emprestar os mesmos 100 reais. Então, ele não vai poder pegar esses 100 reais aqui e repassar lá para frente. Por exemplo, ele vai emprestar um dinheiro aqui para uma empresa. Ele não vai poder emprestar os mesmos 100 reais. Por quê? Porque existe esse tal do depósito compulsório. Esse compulsório, ele nos diz o seguinte. Vamos supor que o compulsório, ele seja de 20% aqui sobre os depósitos à vista. Depósito à vista, quando eu estou falando, eu estou me referindo à conta corrente. Então, essa pessoa depositou dinheiro na conta corrente, tem um compulsório de 20% sobre o depósito à vista. O banco, a instituição financeira, ela vai ser obrigada a deixar 20%, então, aonde? Lá numa conta do banco central, né? Como se ele tivesse uma conta corrente lá no banco central, que ele vai ser obrigado a deixar guardado 20 reais. Então, se ele deixou guardado 20 reais lá no banco central, a instituição financeira só vai poder emprestar 80 para essa outra empresa aqui. Beleza? Ok. Aí, vamos continuar aqui, então, o fluxo. Então, a empresa foi lá, pegou esse dinheiro aqui, e aí ela pegou e pagou um fornecedor que ela tinha. Vamos colocar aqui. Fornecedor. Então, esses 80 reais já está aqui com esse fornecedor. Aí, o fornecedor foi lá e pagou uma outra empresa aqui, né? Pagou lá uma outra empresa. Uma chaminézinha aqui. 80 reais foi para essa empresa, essa outra empresa aqui pagou esse cara de novo aqui, os mesmos 80 reais. E esse cara foi lá e depositou de novo esses 80 reais na instituição financeira. O banco vai poder emprestar de novo esses 80 reais? Não, a gente sabe não. Existe um compulsório de 20%. Então, o banco, de novo, ele vai ser obrigado a deixar 20%, só que agora em cima de quê? Em cima de 80 reais. Então, 20% em cima de 80, 16 reais. Então, ele vai deixar guardado 16 reais numa conta do banco central. Aí, continua o fluxo, né? Agora, o banco, ele vai poder emprestar quantos para essa empresa? 64, porque 16 ficou guardado lá. A empresa vai lá, paga o fornecedor 64, o fornecedor vai lá e paga essa outra empresa aqui 64, a empresa vai lá e paga esse cara aqui 64, esse cara vai lá e deposita no banco de novo 64. Você vê que eu posso continuar aqui para sempre, né? Posso fazer isso daqui para sempre. Se eu tirar mais 20% aqui, ó, o banco, ele vai ter que deixar mais 12 reais e 80 centavos aqui no banco central. Se eu não me engano, é esse o cálculo. E assim por diante. Então, o que eu quero demonstrar para vocês com esse fluxo que eu desenhei aqui, ó? Esse fluxo aqui, você vai perceber que a partir de um único dinheiro inicial, um único 100 reais inicial, olha o tanto de pagamentos que eu gerei, né? Aqui virou 80, foi 80 para cá, 80 para cá, 80 para cá, voltou 80, foi 64, 64, 64 e assim por diante. Então, o único fluxo inicial de pagamentos gerou um efeito multiplicador do crédito. Isso que eu quero que vocês entendam. O compulsório, ele serve para combater o efeito multiplicador do crédito. Multiplicador Esse efeito multiplicador do crédito, ele também é chamado de criação de moeda, tá? Que é feita pelos bancos comerciais, ou seja, aqueles bancos que possuem conta corrente, tá? Então, o efeito multiplicador do crédito, criação de moeda, o compulsório, ele serve para reduzir isso. Então, quanto maior a alíquota do compulsório for, ó, então, quanto maior for o compulsório, vou colocar a letra C de compulsório, significa que eu vou ter mais ou menos liquidez na economia. Pô, se eu colocar uma alíquota aqui de compulsório de 50%, o banco vai ter que deixar 50 reais lá no Banco Central, e ele só vai poder emprestar os outros 50. Então, eu amentei o compulsório, eu faço o quê? Reduzo a liquidez, tá? Então, isso daqui é importante a gente saber. Também essa setinha tem que gravar. Aumentei o depósito compulsório, eu vou reduzir a liquidez dessa economia. Quer dizer que mais dinheiro o banco é obrigado a deixar guardado numa conta lá do Banco Central. Tranquilo? E aí é importantíssimo saber, ó, efeito multiplicador do crédito, criação de moeda. Beleza? Essa é a definição do depósito compulsório. Tranquilo. Aí eu vou apagar aqui e vou falar do último agora pra vocês, que ficou faltando, que era o Open Market. Esse Open Market aqui, ele nada mais é do que, né? Aí aparece na prova, por exemplo, operação de mercado aberto. Aí a pessoa, putz, o William não me explicou, não sei o que é operação de mercado aberto. Cara, é inglês. Olha aqui, ó. Open Market significa mercado aberto, tá? Tô falando isso porque eu já vi acontecer isso, aparecendo uma questão. Banco Central realiza operações de mercado aberto. Aí a pessoa, meu Deus, não é Open Market, é compulsório e redesconto, e agora? Não, pô, é inglês, tá? Open Market, mercado aberto. E esse Open Market aí, ele é o quê? Ele nada mais é do que a compra e venda de título público federal. Presta atenção. Primeiro detalhe. Quando eu falo de título público federal, tá? Ainda vou explicar isso com calma lá na frente na aula de título público, mas só pra você ter uma ideia. O título público, ele é uma parcela da dívida do governo. Quer dizer que quando eu compro esse produto, eu estou emprestando dinheiro pro governo. Perfeito. Quem que emite o título público é o Tesouro Nacional, né? O filho da dona Florinda, ó. Tesouro, tesouro, né? Não é assim que ela chama ele. Então, o Tesouro Nacional, ele emite o título público. O Banco Central não emite título público. Não confunda com isso. Tá? O Banco Central, ele compra e vende título público. De que forma? Vamos fazer o esquema aqui, então, ó, pra você entender. O Banco Central, ele pode fazer o seguinte, ó. Ele vai lá numa outra instituição financeira, ele vai lá no banco e fala, Banco, é o seguinte, eu gostaria, eu sei que você tem aí na sua carteira vários títulos públicos, tá? Eu gostaria de comprar eles de você, tá? Eu quero comprar o título público federal que você tem aí guardado na sua carteira. Tudo bem? Aí o Banco fala, olha, beleza, eu posso vender. Você vai me pagar bem? Você vai me pagar um valor razoável? Ah, o Banco Central, claro, eu vou te pagar, ó. Tá aqui, eu vou te pagar um pouquinho acima do mercado, eu vou te dar um dinheiro. Beleza? Tá aí o banco ok. Então tá. Como o Banco Central está comprando título público federal, quando eu estou comprando alguma coisa, eu não tenho que pagar? Então é a mesma coisa que eu dizer que eu estou mandando dinheiro pra essa instituição financeira. Tá? A mesma coisa que eu dizer isso, eu estou comprando, então eu estou pagando essa instituição financeira. em contrapartida, a instituição financeira tem que me passar o quê? Os títulos. Eu estou comprando os títulos dela. Então presta atenção, ó. Sempre que o Banco Central, ele faz a compra de título público, ele está injetando dinheiro na economia. Então a compra de título público, ela vem relacionada ao aumento da liquidez dessa economia. Tá? Então aí a gente já começa a ver a diferença, ó. O Tesouro Nacional, ele emite o título público, mas ele não faz operações de compra e venda de título público, que é o Open Market. Quem faz é o Banco Central. Então o Banco Central comprou o título público, ele está dando dinheiro para o banco. Esse banco vai fazer o quê com esse dinheiro que está lá no caixa agora? Vai emprestar. Não vai ficar com o dinheiro parado. Então como ele vai emprestar, isso aqui no final das contas vai virar crédito, e isso aí vai ter um aumento da liquidez da economia. Beleza? Então, gente, se você tiver dúvida na prova, por exemplo, aparece lá e aí você está nervoso. Ah, o Banco Central comprou título público, o que acontece com a liquidez da economia? Não perca tempo. Faz o desenho, faz esse desenho. Se eu estou comprando, eu sou o Banco Central, eu estou pagando. Se eu estou pagando por isso, eu estou botando dinheiro lá na economia. Beleza? Então aumenta a liquidez. Sempre falo isso para os alunos. Desenha, cara. Desenha. Dá certo. Tá? Beleza. Aí eu vou fazer a operação inversa aqui então agora. Aí eu tenho aqui o Banco Central de novo, fazendo operações de open market, só que ao invés de ele comprar um título dessa instituição, ele vai vender um título para essa instituição, né? Então, ó, ele vende um título público federal. O que que acontece? Quando ele vende um título público, quem tem que pagar dessa vez, né, o banco aqui, ó, a instituição financeira, ele vai comprar esse título, né? Então o dinheiro agora, na verdade, vai para a conta do Banco Central. O dinheiro não vai para a economia. O dinheiro vai ficar lá com o Banco Central. Ah, beleza, William, mas por que que essa instituição financeira vai querer comprar esse título? Ela não é obrigada a comprar? Ela é obrigada a comprar? Não. Mas a mesma coisa que você está no mercado, aí do nada o cara fala lá no microfone, promoção de Heineken, 50 centavos cada long neck. Cara, você pode nem tomar cerveja, você vai comprar, porque é uma promoção muito boa, nem que você revenda depois, entendeu? Então geralmente quando isso aqui ocorre, o Banco Central faz uma oferta boa. Ele vende o título público por uma taxa boa. Então a instituição financeira fala, cara, eu vou comprar, vale a pena, eu vou comprar esse título aí, beleza? E aí como ela está comprando agora aqui, o dinheiro vai para o Banco Central. Então toda vez que ocorre a venda do título público, a gente diz que ocorre o que, ó? Reduz a liquidez da economia. Porque agora o banco, ele vai ter lá na conta dele título. Título não é negociável. Eu não vou colocar título, não tem como eu dar crédito para as pessoas através de título, né? Então isso aí vai reduzir a liquidez da economia como um todo. Reduz a liquidez do mercado. Então eu expliquei tudo aí para vocês já de política monetária. Aqui tem um resuminho, tá? Política monetária, depósito compulsório, open market e essas questões aqui da taxa de redesconto. Essa parte de CDI, Selic Over, eu ainda explico para vocês em outra aula. Quando a gente chegar lá na economia mesmo. Beleza? Então está explicado isso de política monetária. Agora eu só mostro para vocês umas coisas que podem acontecer aqui do compulsório. E aí eu já falo da autonomia do Banco Central. O compulsório, então, ele pode incidir sobre o depósito à vista, sobre o depósito à praça e sobre a poupança. Não se preocupe em relação a essa porcentagem, tá? Pessoal, no momento que eu estou gravando essa aula, o compulsório, ele está nesse valor para depósito à vista, que aí eu estou pensando em conta corrente dentro de um banco. Está em 17% para depósitos à prazo, né? Por exemplo, um CDB. E 20% em poupança. Mas essa porcentagem não cai em prova. Tá? Então, assim, só tem que saber que o compulsório, ele pode ocorrer em conta corrente, pode ocorrer em depósito à prazo e pode ocorrer em poupança. E esse dinheiro que fica guardado lá no Banco Central, lá no Banco Central, ele vai ter uma remuneração, ó. Se for depósito à vista, ele não tem remuneração, porque, pô, conta corrente já não tem remuneração. Se for depósito a prazo, ele é remunerado pela Selic e se for depósito em poupança, ele tem remuneração igual a da poupança. Claro, o banco está deixando dinheiro lá no Banco Central, ele tem que ter algum retorno, né, por estar com o dinheiro ali parado. Vamos trabalhar, então, agora os pontos-chave da autonomia do Banco Central. O que que trouxe os pontos-chave dessa autonomia do Banco Central? Primeira coisa, definiu a estabilidade de preços como objetivo fundamental do Banco Central. Na minha opinião, isso daí sempre foi, sempre existiu, mas agora isso aí está escrito em um papel que agora o Banco Central vai ter que sempre buscar essa estabilidade dos preços. E quando a gente fala estabilidade dos preços, nós queremos dizer o que, basicamente? O Banco Central vai fazer tudo que tiver ao alcance dele, para ele tentar controlar essas altas ou baixas muito abruptas aqui dos preços, né, ou seja, da inflação. A gente sabe, hoje em dia, que o cenário que nós estamos vivendo no Brasil, ele é um cenário que a inflação está subindo, tá? Isso aqui é atualidade. E, consequentemente, o Banco Central, né, mais especificamente o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária que faz parte lá do Banco Central, ele começou a aumentar a nossa taxa de juros. Então, a Selic começou a subir. Você ainda pode não saber como que se controla a inflação com a taxa de juros, mas eu ainda vou explicar para vocês isso na aula de economia, ok? Então, assim, o COPOM, o Banco Central, ele vai, basicamente, tentar alterar as taxas de juros, ele vai poder fazer isso oito vezes ao ano, para tentar controlar essa alta dos preços, ok? Essa alta inflacionária, ou vice-versa, se os preços estivessem tendo uma deflação. Então, ficou como objetivo fundamental aí do Banco Central. Isso daqui é uma coisa importantíssima, ó, diria que é um dos pontos mais importantes dessa autonomia do Banco Central. Agora, os mandatos, eles vão ser fixos e não coincidentes de quatro anos para os diretores e para o presidente. Lembra que o Banco Central é formado por um presidente e mais oito diretores, né? E qual que foi essa questão do não coincidente? Agora, o presidente do Banco Central, o mandato dele vai iniciar quando, ó? Presta atenção. O mandato dele inicia no terceiro ano de mandato do presidente da República. Então, por exemplo, nós vamos ter eleições agora em 2022. Se for eleito aqui um determinado presidente, nós, lá em 2025, ou seja, no terceiro ano, o presidente do Banco Central começa o seu mandato. Então, esses três primeiros anos, o novo presidente que for eleito aqui em 2022, ele vai continuar com o presidente do Banco Central antigo, que vem do mandato anterior. Então, ele só vai começar aqui no terceiro ano. Isso daí é importantíssimo, né? Para a gente ter uma autonomia maior do Banco Central. Porque, então, o que acontece? O presidente é eleito, foi eleito lá em 2022, e aí ele vai lá e já indica quem vai fazer parte lá do Banco Central. Quem vai ser o presidente do Banco Central, quem vai ser os diretores do Banco Central. E, com isso, muitas vezes ele pode mudar totalmente o rumo da economia. Às vezes você tem um presidente do Banco Central, que é um presidente mais ortodoxo, né? Que gosta de fazer tudo possível para controlar os preços. Ele não quer saber de injetar liquidez na economia, porque ele acha que isso vai gerar inflação. E aí ele vai lá e, do nada, muda para um presidente do Banco Central de uma vertente mais heterodoxa, né? Que é aquele tipo de vertente na economia, que não liga muito para essa questão de liquidez. Não acredita que o excesso de liquidez vai gerar inflação e por aí vai. Então, assim, você meio que dá uma continuidade às políticas que estavam sendo feitas no governo anterior. E isso ajuda com que a economia não fique sofrendo baque em baque, um atrás do outro. A cada eleição sofre um baque, sofre tanto um baque ali da questão política, quanto da econômica, né? Então, o risco, geralmente, quando ocorrem essas eleições aqui no Brasil, são muito elevados. Então, assim, pelo menos a gente reduz esse risco relacionado ao Banco Central. Então, agora o mandato inicia no terceiro ano. E os diretores, vai ser dois diretores em cada um dos quatro anos de mandato. Então, por exemplo, no primeiro ano de mandato aqui do presidente, você indica dois diretores. Na verdade, o presidente vai começar, de fato, aqui na eleição em outubro de 2022, ele começa em 2023. Aí você indica dois diretores. Aí depois 2024, mais dois diretores. Aí depois 2025, mais dois. Depois 2026, mais dois. Então, são dois diretores em cada um dos quatro anos de mandato do presidente. Esse daqui, ao meu ver, é um dos principais pontos-chave dessa autonomia do Banco Central. Esse terceiro, eu já até falei pra vocês, ó, o presidente e os diretores continuam sendo nomeados pelo presidente da República e sujeito à aprovação do Senado. E justamente por isso, pessoal, o nosso Banco Central, ele não é independente. Se ele fosse independente, não seria o presidente que estaria fazendo essa indicação. Então, assim, querendo ou não, ainda existe um certo poder ali do poder executivo influenciando o nosso Banco Central, ok? E aí você pode até pensar assim, lembra do compulsório que eu falei? O compulsório não é uma parcela do dinheiro que o banco capta que ele é obrigado a depositar lá no Banco Central? Pois bem, então, o Banco Central, ele vai ser o quê? Ele vai ser o banco dos bancos. Os bancos depositam dinheiro lá. Banco dos bancos, dá pra você pensar dessa forma. Ponto quatro aqui, então. Estabelece que a exoneração de diretores e presidentes da instituição só se dará em casos justificados e com aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Esse ponto cinco foi uma atualização, né, que antes era autarquia vinculada ao Ministério da Economia, agora é autarquia de natureza especial. Então, não tem vínculo com o Ministério nenhum. O cargo de presidente do Banco Central deixa de ter o status de ministro, então ele não vai mais ser chamado de ministro, tá? Ele deixou de ter esse status aí, o presidente do Banco Central. O que mais? O sete aqui, ó, vai garantir a transparência e a prestação de contas, já que o presidente do Banco Central deverá apresentar ao Senado, em arguição pública, no primeiro e segundo semestres de cada um dos anos, um relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira. Isso daqui, na verdade, né, o Banco Central, ele já faz, ele já divulga relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira. Mas, basicamente, esse relatório vai ser o quê? Vai explicar as decisões tomadas no semestre anterior. Então, o Banco Central, ele fala assim, olha, no semestre anterior, nós elevamos a taxa Selic de 2% para 4,5%. Por que é que nós fizemos isso? Olha, nós fizemos isso porque a gente acredita que a economia, ela está começando a ter um excesso de liquidez, os Estados Unidos, eles começaram a fazer um programa de fomento muito grande lá na economia deles, e isso pode ser que acabe aumentando os juros nos Estados Unidos daqui a um tempo e aí a gente seja obrigado a aumentar para a gente não ficar atrás. Está tendo um choque de oferta muito grande aí na nossa economia como um todo e a gente acredita que essa alta dos preços do atacado pode repassar para o varejo. Então, ele vai fazer a explicação do que ele acredita que ele está fazendo por conta desse aumento aí da Selic, né, o que ele está buscando. Então, isso aí vai trazer mais transparência e prestação de contas aí para a nossa sociedade. E aí ele dá ao Banco Central, autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, mantendo as diretrizes do governo em aspectos relevantes. Então, mais um ponto para a gente saber que, ó, ainda mantém as diretrizes do governo, não é 100% independente. Beleza, pessoal? Então, esses são os principais pontos-chave dessa autonomia do Banco Central. E aí, com isso, pessoal, a gente finaliza aqui essa parte aí de Banco Central, uma aula um pouco mais extensa. Eu aguardo vocês lá na próxima aula. Boa continuidade de estudos a todos. Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!